E aí pessoal, sejam bem-vindos de volta ao detonador do Final Fantasy VIII. Eu tô aqui na frente do laboratório do Odin em Star e bora prosseguir aí com o jogo. No último episódio nós vemos aquela estrutura enorme voando pra cima de Star. Enquanto Squall, Self e Rinoa foram lá pro espaço. Space! Agora a gente pode entrar aqui no laboratório do Odin, que antes a gente não podia. Que é o mesmo laboratório de Laguna tava, né? No nosso sonho lá. Deixa eu subir e falar com o Odin pra ver o que está acontecendo. Tum, 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 tum. Nossa, eu não lembro desse drawpoint. Eu me desci alguma coisa em vídeo, mas eu vou checar, óbvio. Tem que ver todos os drawpoints. Flair. Na verdade é bem útil, mas eu já tenho tudo. Lonatic Pandora. Falando que os Galbarians que tomaram conta da Lonatic Pandora, que sei lá o que é isso. Comenta aí o cheerspoint, agora a gente fala com o Odin. So we meet again. O Odin tá perguntando o que é essa história de Galbarians aí, e aí o Odin fala que faz um tempo que ele não vê a Lonatic Pandora. O Odin fala assim, Lonatic whatever, aquela coisa enorme. Então, aquela estrutura que tava voando em cima de Star é a Lonatic Pandora. Bom, hoje eu vou até comentar, naquelas sequências de sonhos lá com Laguna, que eles estavam em um lugar meio estranho, assim, com umas paredes de cristal azul e tal. Então, aquilo lá é Lonatic Pandora, só que ela, tipo, era uma caverna que eles estavam escavando. E aí eles transportaram essa caverna pra dentro daquela estrutura, virou tipo uma caixa. Pra uma caverna, é, isso aí. Então, o Zéu quer subir lá nessa tal de Lonatic Pandora pra acabar com os Galbarians que estão lá. Então, agora ele vai dar um briefing da missão. Isso que é mais ou menos assim. A Lonatic Pandora vai passar por cima de Star em três pontos. E nós temos que estar em um desses três pontos de acordo com o tempo pra poder subir. Então, o tempo são 20 minutos e os três pontos de contato. O primeiro é na plataforma, que é no centro da cidade. Vai passar dos 15 minutos aos 12 minutos. O segundo ponto, é quando ali onde duas, como posso dizer, rodovias se encontram. Passar os 10 minutos até 5 minutos. E o último ponto é no shopping. É, na verdade, é no norte do shopping. Então, é 3 minutos a 0 minutos. Bom, a gente pode enrolar bastante e andar pela cidade. Um tempão. Mas, nós vamos pegar o primeiro ponto. E aí, Doc, qual é o problema? Nós podemos conversar com ele pra aprender mais sobre a Lonatic Pandora? Então, a gente vai perguntar isso aí. Hum, Lonatic Pandora. Então, ele tá falando assim que os monstros, eles vêm da Lua. Mas que isso não acontece muito. Porque, não, peraí. Aí ele fala que a Pandora tem um efeito sobre a Lua. Por isso que, esse é, na verdade, o problema. Não o pessoal de Galbária. Porque o Tears Point, que é aquele lugar que a gente foi pegar aquele anel. E a Lonatic Pandora, trabalham juntos pra poder maximizar esse efeito dos monstros caindo do céu. e pãs. Antes, a gente vai sair aqui do laboratório do Odin e vai começar a contagem. Mas a gente tem um tempo ainda pra pegar uns itens de graça. Eu também não sei se vocês lembram o que eu falei pra falar com um soldado. Falei pra falar? Com um soldado ali em cima e tal, que eu falei que era importante. Foi logo no último vídeo. A gente pega um item com ele também. Hum, começou o tempo. Como eu tô com o Inquinone, eu não vou ter nenhum encontro. Então, isso vai ser muito bom. Os elevadores aqui não funcionam. Então a gente tem que ir andando. A gente pega até a sombrinha ali no canto. A gente pode pegar um item. Ah, no shopping. É um item garantido. Se não me engano, o shopping é por aqui. Pra aqui, pro lado. Vamos ver. E vai nessa loja aqui do canto. Cadê? Cherry Store. Vou falar que a loja tá fechada, mas a gente ganha um presente. De consolação. É uma roseira stone. Essa pedra, ela ensina a habilidade times... Oh, meu Deus. Por que eu não vou ser isso aí? Aí. É... Ensina a habilidade times 4. Ou seja... A gente pode... É... Equipar 4 habilidades. A gente ensina essa... Skill pra um GF. E pode equipar 4 habilidades. Eu vou equipar isso depois. Ok. Então... A gente vem aqui em cima. Mas sabe o que fala que os elevadores não funcionam? Ele tá lá voando, né? O que que é esse draw point aqui? Se eu conseguir falar com ele. Curaga. Vou pegar. Tenho usado curaga pra me curar off-screen. Bom, esse ponto aqui que eu cheguei... É o ponto onde vai aparecer a Lunatic Pandora. Mas eu quero pegar um item. Antes. Então... Bora lá. Ué, cadê o carinha? Poxa, meu. Eu falei com você. Tinha que ter um soldado aqui. Quem tá vindo do outro lado? Outra vez eu tenho que esperar um pouco mais. Tipo, pra ele aparecer. Ah, ele não tá aqui, cara. Orra, meu. Ou, de qualquer forma, tem que a gente pegar uma revista. Combat King número 3. Ou 4. Ou será que eu tenho que falar com esses caras aqui? Que ela mostra um dos limit breaks do Zell. Que, na verdade, você não precisa... Tipo, se você souber o comando, você não precisa ter a revista pra fazer. Mas... Não, parece que eu perdi o item. Eu acho que tem que falar com ele logo quando a gente entra na cidade. Não quando a gente volta aqui. Porque eu falei com ele no último vídeo quando a gente voltou aqui com o Zell, né? Então eu vou esperar aqui a Lunatic Pandora passar. Que é os 15 minutos. E vejo vocês daqui a pouco. E o negócio se materializa aqui na frente do nada, né? Como que a gente vai subir? Wow! Ok. Mas tem uns soldados que vão abrir a porta pra gente entrar. Se vocês não usarem o Enkinone, são esses caras que vocês vão encontrar aqui. Então... Tipo, mais do mesmo, né? Beleza. Poção. Um pouco de AP. Agora a gente vai subir. Bora, galera! Bom, aqui... Que tem uma música bem legal. Que é o Drop Point de Meteor. A gente pode pegar uns itens... Se a gente fez tudo certo nas sequências com Laguna... A gente pode pegar uns itens meio de graça, velho. A gente vem aqui no elevador número 3. Número 3. Número 3. Número 3. Aqui no canto direito... Tem uma escada escondida, olha. Então, a gente desce. Então, a gente desce. Afastar uns caras da Star com o Laguna. Aqui dentro... Tem um Power Generator que ensina uma Blue Magic para Quists. Vamos fazer isso agora mesmo. Ray Bomb! Yay! Aqui tem um Drop Point da Magia Silence. Que a gente não precisa. E aqui tem uma Combat King, acho. Não, uma Phoenix Pinion. Isso aí. Aqui atrás tem uma Combat King. Que é o negócio da chave lá. Combat King número 5. Não tem mais nada para a gente pegar aqui. Então, dá para dar uma explorada bem legal. Aqui tem os inimigos também, se vocês tirarem o Equinone. Mas, acho que não é necessário. Vamos continuar com o plot. Quando o jogo começa a chegar nessas áreas épicas, assim como as músicas épicas. É que você sabe que está chegando perto do fim, né? Esse lugar é meio estranho. Se você pensa assim, é uma Fortaleza dos Carinhas do Mal, assim. E é tão bonito. A gente vai subir aqui no elevador e vai para o elevador 1. A gente pode dar a volta por ali e sair perto do elevador 2, mas... Desnecessário. Mas se vocês quiserem dar uma explorada, vão em frente, né? Ali tem um Drop Point da Magia Kuraga, se eu não me engano. E eu vou passar aqui para a Eder. Oito coragas, beleza, mano. Se vocês forem usar o Equinone, não precisa nem fazer Junction em todos os personagens, né? Porque nessa parte aqui não vai ter muito combate. Tipo, eu estou dando spoiler, que não vai ter um boss aqui. Outro Drop Point. Holy! Holy shit! Cinco holies, ok. Aqui nesse buraco, que é das pedras também, lá da sequência com Laguna. Se eu não me engano vai ter um item também. Se eu conseguir entrar, é claro. Aí. Um Speed Junction Scroll. Que é aquele que ensina a Speed Junction lá. Eu vou ensinar isso para algum Jeff, mas ainda não pensei em qual. Provavelmente que as da Coral. Mas. Tem um Save Point ali, se vocês quiserem. Wow, o que é isso? The hell is that? Então a gente vai para a teta com essa coisa aí. Só que não. Todo mundo saiu voando e flutuando para o infinito e além. A gente vai ao lado de fora, mano. Não, peraí. Onde a gente está? Whatever. Parece que está chegando já em Lula. Tears Point. Está tudo acendendo. Opa. Onde você vai pensar? É uma coisa muito louca, né? Porque tipo, por que esse lugar existe? Para começar. Por que tem umas coisas assim? Sei lá, velho. Tipo, os moços vêm da Lua. E quando eles criam um lugar. Bom, não dá para saber se foram os humanos que criaram o Tears Point, né? Vamos lá. E é isso aí. E tipo, depois... Ah, eu já comentei. É Lunar Cry. O que é Lunar Cry? O Zéu fez uma coisa assim. Não, vamos lá. Parar os caras, né? Vamos fazer alguma coisa. Aí são expelidos para fora e falavam. Acho melhor a gente parar, né? Que merda. E agora a gente tem uma musiquinha lag de Dolly. Que a gente está... Opa, pera aí. Então agora a gente voltou para o outro núcleo do jogo. Que é o Skola Selfie e Aminoa. Estamos no Space. Três cápsulas estão se aproximando. O cara pergunta se eles devem... É... Tipo, receber elas. E o cara fala assim. É claro, o que você espera? Pergunta se são... É... Agentes especiais ou alguma coisa assim. O cara fala que sim. Espero que não cause problemas. Pera aí, o cara fala que vai checar a Del. What? Eu achei que a Del estava desaparecida. ... Essa cena me lembra bastante uma cena do Final Contos de 13. Ou melhor, a cena do 13 lembraria do outro. Então é, no jogo a gente tem umas coisas culturísticas, então estamos no espaço. Mas eu achei que a gente ia pra lua, cara. Mas a gente parece que vai só pra uma Space Station. Parece que tem até um laser no meio aí. I'm a firing my laser. Bonito, bonito. Bonitinho. Então as cápsulas estão chegando. E essas astronautas que conduzem as cápsulas, que são tipo dobro, tribo do tamanho deles, eles carregam de boa. Se bem que, se eu for pensar que é no espaço, não tem gravidade. Acho que não seria tão complicado. Parece até um bagulho de colmeia ali, tipo, no queijo, assim. Os furinhos do queijo. Que tal, tecnician? Porque tá tudo piscando tão claro, cara. E o que que a sala tá de lado? Não, é porque é verdade. Toda a cena, todas as sessões nesse lugar vão ser assim, de lado, galera. É, isso aí. Deixa eu controlar os carinhas de lado. É sério. Não, sério. Não tô brincando, não. Graveidade artificial e, bum, vai todo mundo cair de cara. É sério que cai de ponta cabeça. Ou não. Eu tô falando sério. Ó, vai ser tudo de lado, cara. Não sei pra onde eu tô indo. Aqui tem uma carta do cara de estar. O médico ali atrás fala... Ah, ela tá morta? Não, toque nela. Não, toque nela. Não, toque nela. Pied. Então nós vamos pro laboratório de médico lá. Nós vamos levar a Rinoa. E vamos seguir o Pied. Mas antes, nós vamos salvar, porque nós vamos jogar Triple Triad. É isso mesmo, galera. Tipo, a gente tá aqui carregando Rinoa no espaço e a gente vai jogar tipo Triad. Ah, o único problema é que a Space Station é o lugar mais difícil de jogar cartas. Por quê? Tem todas as regras. Todas, 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 todas. Vejam só. Open, tudo, né? Blah, 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 blah. Todas as regras. A gente pode abolir uma das regras. Eu sugiro abolir ou Random ou Plus. Naquele mesmo esquema de quando a gente tá mixando regras. Só que aqui a gente não precisa mixar pra abolir. Então, você vai aqui dar um Quit. E, bom, você tem que ficar repetindo esse processo até ele abolir alguma das regras. Se ele abolir alguma regra que a gente não queria, tipo, implementar o que a gente não liga e tal. Sugiro que vocês façam um Soft Reset. Tipo, que é quando você aperta L2, L2, R2, R1, L1, Start Select. Pra reiniciar o jogo sem desligar o seu videogame ou seu emulador. Porque quando você desliga o videogame ou o emulador, ele reseta o gerador de número aleatório. Então, você vai acabar sempre abolindo a mesma regra. Quando você faz um Soft Reset, ele não reseta o gerador de número aleatório. Então, a gente pode abolir outras coisas. Então, eu vou ficar aqui tentando abolir uma regra enquanto vocês, daqui a pouco. Então, eu vou ficar aqui tentando fazer um grande regra. Eu nem planejei isso, cara. Eu não sabia nem o que eu tava fazendo, mano. Mas aí, pegamos a carta da Alexander. Uma das mais difíceis de pegar. Só por causa desse lugar que tem todas as regras do mundo. Que eu vou até salvar, só pra garantir. Mas essa carta é importante porque a gente precisa dela pra continuar a quest da Rainha das Cartas. Daí. Aliás, eu vou até fazer uma troca de Junctions aqui, né. O Zé tava com os Junctions do Squall. E eu vou passar a da Quistis para a Senhorita Selfie. Então, eu sugiro que vocês conseguirem abolir... Se vocês conseguirem abolir... Se vocês conseguirem abolir... Random ou Plus e Same. Não a Same Wall, a Plus é o Same. Eu sugiro. Mas se vocês tiverem com preguiça e tal, vão tentando que uma hora vocês conseguem. Então, a gente vai deixar a Rainha aqui numa sala que tem um chão de vidro. Porque aí, quando ela acordar, ela não vai se assustar nem um pouco porque ela tá no meio do espaço. E aí, eu tô achando até isso estranho que a Selfie não tá... Dando a louca porque ela tá no espaço, né. A gente fala com o cara aqui... O Squall fala assim... Melhor você não fazer nada com ela. Aí, o cara fala que ele é o Cavaleiro na Armadura Brilhante. Que é o contraponto que, quando o Safer se chama de Cavaleiro das Sorcerers, né. E olha que interessante. Claro que não foi de coincidência eles colocarem essa fala aí, né. Então, agora a gente pode ir lá seguir o Piet. Aqui a gente não consegue passar porque tem uma parede invisível do plot. Ô, consegue. Sério? Que eu não dá pra entrar nessa parte que eu achei que não dá pra vir pra aqui, por enquanto. Ah, agora a Selfie tá dando... Tendo impressionar que tá na lua. Os caras tão falando pra gente olhar pra lua e tal. Que o comportamento dos monstros ficam anormais quando tem irregularidades na lua. E quando eles se juntam assim em um ponto é porque é o Lunar Cry. Vamos ver. Agora é a hora do CSI. A gente vai aproximar as imagens. Enhance! E aproxima assim daquele zoom perfeito. E a aglomeração de monstros lá. Ah, que nojo. Tudo aquilo são monstros, né. Pelo jeito sim. E aí o cara fala assim. Ah, porque a lua é o mundo dos monstros. Como você não sabe disso? Até parece que tá no tutorial do jogo. Mas pior que tá. É sério, galera. É aquela maquininha lá no começo do jogo, quando a gente pega os GFs, o Kezaquara e a Shiva. Se você entrar no tutorial lá e ler sobre os monstros, fala que eles são da lua. Então. Os caras tão falando que o Lunar Cry está começando. Oh, meu Deus. E agora? Tá perguntando se a gente viu a Elone. A gente fala que não. E a Elone tá lá no segundo andar. Então a gente vai lá falar com a Elone. Podia achar que tinha uma parede invisível do plot aqui. Hum, o cara tá falando assim. Se a Elone revivesse, o terror ia tocar na humanidade. E aqui... Wow! Tá tudo de ponta cabeça. Então o cara tá falando que o presidente vai pro espaço pra fazer uma inspeção a ele mesmo, pessoalmente. 17 anos atrás, a Star era um continente controlado pela Elone. Blá, 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 blá. Mas o que eu quero mostrar pra vocês aqui é isto. É o mecanismo que sela a Adel. Que é feito de um material especial. Que controla os poderes da Adel. E tipo, prevê... Prevê não, né? Protege contra influências de fora. Tipo, ondas de rádio. Ondas telepácticas. Junction. Umas dessas coisas. Que ele até comenta que os sinais desse sistema de proteção. São tão fortes que afetam os sinais de rádio da Terra. Que até que não sei se vocês lembram. Lá em Timber. Quando a gente tava... Interceptando o presidente lá. E tinha um telão que tava com umas palavras tudo em vermelho e tal. Aquilo lá era interferência da Adel. Se eu sessone pra lá parar pra ler. Ela fala assim. Me liberte. Essas coisas assim. Tipo, me tira daqui. E tal. Então é os sinais da Adel. E ali é o presidente fazendo inspeção. Na tal da Adel. Olha ela. Foi ele que construiu toda essa estrutura. Bem interessante. Agora a gente vai vir aqui falar com a... 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 Ela tá se desculpando que envolveu eles em tantas coisas. Abandonando eles pro passado. O Skull fala que é tudo bem. Que ele entende. O que ela tava tentando fazer. E se eles conseguiram ajudar. É agora a parte retardada, né. Que ela fala assim. Ah, obrigado, cara. Se vocês... É... Me deixaram ver enquanto eu sou amada. Tipo, ela fez tudo isso só pra ela... O eu narcisista dela. Ver o quanto todo mundo amava ela. E queria atrás dela resgatar ela. Oh. Oh. O Skull fala que veio aí porque precisa da ajuda dela. E ela fala que não tem como você mudar o passado. Tem como você mudar as pessoas só. E aí o Skull fala. Ah, é? Ah, não tem como mudar o passado? E aí o Skull quer que a Ilone leve ele pro passado da Rinoa. Quer saber o que aconteceu com ela. E aí a Ilone fala. Você quer salvar a Rinoa. Você não quer perder a Rinoa. E a Ilone fala que não pode porque ela não conhece a Rinoa. Que só pode mandar as pessoas que ela conhece no presente. Pra pessoas que ela conheceu no passado. A Skull fala que trouxe a Rinoa. Que tá descansando lá. E ele quer que a Ilone conheça a Rinoa. Mas antes nós vamos jogar Triple Triad. Bom, pessoal. Eu não consegui fazer a Ilone jogar a Carta do Laguna. Porque ela é uma maldita que não quer jogar essa carta. Eu fiquei aqui quase uma hora jogando a Carta. Quando ela não puxou a carta. Mas tem um esquema pra conseguir essa carta depois. Porque assim. A gente só consegue jogar com a Ilone aqui na estação. E ela tem a Carta do Laguna. Então, teoricamente, a gente não conseguiria mais jogar com ela. E nunca mais conseguiria a Carta do Laguna se a gente não ganhar ela aqui. Mas... Não sei se vocês lembram. Nós fizemos uma quest no CD2 ou no CD1 até. Do CC Group. Lá na Garden. Que a gente desafiaram os carinhas da Garden e tal. Que era um grupo secreto de jogadores de carta. Se vocês completarem essa quest antes do fim do CD3. No CD4. A gente consegue jogar com eles. Um deles. Depois. Ele vai ter todas as cartas que a gente não pegou. Incluindo a Carta do Laguna. E... Além dele ter todas essas cartas que a gente não pegou. Ele... A gente pode jogar com eles numa... As regras mais fáceis. Assim. Sem essa de plus. Came e tal. Blá blá blá. Fica mais fácil pegar depois. Eu realmente queria pegar aqui. Já. Mas... Como eu não consegui. Porque a Lone não quer jogar essa maldita dessa carta. E eu acho que... Como tem como a gente pegar depois. E não ficar perdendo tempo com isso. A gente vai continuar. A gente pode descer aqui. E a gente pode vir... Aqui. Cadê a Lone? Ela tá aqui. Eu achei que tinha uma ceninha aqui com a Lone. Poxa. Olha só. Essa mulher tá comentando que tem uma cratera lá. Olha. A cratera de... Na região de Centra tinha uma cratera lá. Até a gente passou por ela até. E ela tá falando aqui. Aquela cratera foi o resultado do Lunar Cry. Que teve há 100 anos atrás. Que teoricamente destruiu toda a cidade de Centra. Hum. Interessante. Bom. Enfim. Vamos lá ver a Rinoa, né? Rinoa? Ross. Rinoa? Ok. Parece que ela acordou. E tem um alarme vermelho Red Alert Red Alert Todas as unidades vão pro laboratório médico lá Então, o que será que tá acontecendo com a Rinoa, galera? Tipo, ela acordou Tá tudo Os alarmes tocando e tal Por quê? E o Self vai lá cuidar de Lone E o vídeo vai ficando por aqui No próximo vídeo nós vamos lá ver o que tá acontecendo com a Rinoa Certo, mano? Então é isso aí, dê um like E no próximo vídeo a gente vai ver o que tá acontecendo